Sou do Ateliê Valmoreira, sou iniciante como você, que está aí pensando se vai dar o primeiro passo. Eu já te falo, é difícil sim, mas não é impossível. Vai ter momentos que você vai pensar, isso não é pra mim, é sim. Basta você querer. Enfrenta seus medos, suas dificuldades, quebra seus paradigmas. Você é capaz, você vai se transformar, vai abrir um mundo novo, cheio de oportunidades e conhecimentos. Eu já fiz a minha escolha, vou ser lucrativa. E você?